salve nação xbox aqui é o cujo mais uma vez e bem vindo ao todo o xbox lançamento nosso vídeo semanal de lançamentos que chegarão para o xbox durante a semana e dessa semana vai do dia 19 de junho dia 25 de junho e pra gente começar temos dead rise 4 super ultra dead rise 4 mini golf novos a nova deve ser de golfe que chegará dia 20 de junho ele também estará disponível para quem tem sessão pés dead by the light também chega dia 20 de junho é um jogo de terror onde você com seus companheiros tem que tentar escapar de um local um outro outra pessoa também pode estar jogando com um assassino e tentar catar essas pessoas esse jogo então chega dia 20 de junho o dano defender 2 chega também dia 20 de junho é um clássico jogo em rpg onde você tem que defender as torres e vai ter modo copy esse jogo chega dia 20 de junho para o xbox super bomba roxo chega no dia 21 de junho para o xbox onde com comandos você tem que desarmar bombas do mais diversos tipos de comando tente desativar elas antes que o tempo acabe esse jogo conta até com dois players locais broken age chega dia 23 de junho esse jogo você vai ver histórias de dois adolescentes com o mesmo tipo de desempenho na história onde você tem que assumir o controle e chegar até o final dessa grande história o jogo é bem parecido com um sistema de carto nesco está muito bonito e chega para o xbox get even chega dia 23 de junho para o xbox é um jogo de terror onde você acorda dentro de um ospício esse jogo chega dia 23 de junho green's legend 2 chega dia 23 de junho para o xbox é um jogo totalmente voltado para puzzles e muito bonito de se ver aí esse jogo chega dia 23 de junho que as outras jogo chega também dia 23 de junho é um jogo de xadrez que rodará e até 4k no xbox one e ao xbox one s também nesse jogo você você tem a possibilidade de jogar até multiplayer online esse jogo chega dia 23 de junho e é isso aí é os jogos que chegaram nessa semana de junho do dia 19 ao dia 25 espero que tenha gostado se gostou desse aquele dedão no like compartilha o nosso vídeo se você ainda não é inscrito se inscreve aqui clique também no sininho para receber as notícias em primeira mão e não esqueça de deixar também os seus comentários no nosso vídeo aí sugestões e muito mais aqui é o corujão aquele forte abraço tchau fui e aí Obrigado.